Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo, nosso primeiro vídeo do ano falando desse maravilhoso Elden Ring. Como foi a virada de vocês? Foi bom? Tranquilidade? Espero que esteja tudo bem com vocês, esse ano seja bom pra vocês. Hoje nós vamos falar aqui da entrevista do Miyazaki, que trouxe bastante informação legal sobre o desenvolvimento e algumas questões da Elden Ring. Teve uma entrevista com ele na revista Edge, eu comprei a versão digital lá, vou até deixar o link aí na descrição se vocês quiserem adquirir de vocês. Tá todo em inglês, mas hoje a gente vai fazer um resumo da entrevista, a entrevista foi bem interessante, eu achei que teria só mais imagens ali bonitas de Elden Ring, mas não teve muitas, teve umas imagenzinhas novas, uns prints novos, né? Mas nada muito absurdo, mas vamos focar no que é bom, que foi o que o Miyazaki falou pra nós a respeito do jogo. Então a gente começou a ver, não esquece seu like, se inscrever no canal, e inclusive, vamos sortear aí em janeiro um Elden Ring pro pessoal das lives, então acesse o link na descrição aí pra você seguir no ar lá. Puxa um banquinho isso aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Então, né? O Miyazaki, ele comenta inicialmente, logo ali, sobre a parceria com o George R. R. Martin, né? E que quando ele abordou o R. Martin, ele já conhecia o Dark Souls, o que deixou até o Miyazaki bem feliz, né? E eles acabaram virando até amigos rápidos, por mais que eles tenham diferença de idade, o Miyazaki sentia meio nervoso por causa disso, né? Mas eles compartilhavam o mesmo amor ali pro mundo de Dark Fantasy, né? Isso aí acabou animando o Miyazaki a trabalhar com o R. Martin. E ele fala que o R. Martin, ele não criou, tipo, a história atual do jogo ali presente. Por exemplo, os diálogos, as coisas que provavelmente vão acontecer até o final do jogo, não foi coisas que o R. Martin criou. O que o R. Martin criou foi o backstory, o que aconteceu antes. Então, ele meio que deu, tipo, o R. Martin é o alicerce da história do jogo. E o Miyazaki foi e construiu a parte de jogável, diálogos, em cima desse alicerce criado pelo R. Martin. O Miyazaki fala que ele fez isso pelo fato de que isso daria mais liberdade, né? Porque, querendo ou não, você criar uma história, como são criadas em livros pra R. Martin, e você criar uma história pra jogo, tem uma limitação maior, né? Você tem que seguir alguns padrões, algumas regras. E como o R. Martin, ele não tem experiência, né, em criar essas coisas, era muito mais tranquilo, de acordo com o Miyazaki, a visão do Miyazaki, e mais livre pro R. Martin criar o background. Porque o background você pode criar como se fosse uma espécie de livro, e o Miyazaki só ia adaptar isso pros acontecimentos atuais do jogo. E foi basicamente isso que aconteceu com o Elder Ring. Então, diálogos, essas questões de, talvez, cutscenes, cinematográficas, durante o jogo, não foram a criação do R. Martin, e sim o backstory que aconteceu antes, o que deu moldes ao universo de Elder Ring. Ao perguntar sobre as inspirações do Elder Ring, né, o Miyazaki fala que teve boas inspirações no Senhor dos Anéis, The Eternal Champion, que é uma novel, escrita que eu também não conhecia, tá? Inclusive, eu vou começar a ir atrás dela pra ver como é que é. E, também, do RPG de mesa, Rune Quest. Ele não menciona em nenhum momento Breath of the Wild, tá? Que muita gente compara, mas lá pro final da entrevista também tem outra menção ao Breath of the Wild, por parte do entrevistador. E o Miyazaki tenta, tipo, deixar que não. Não é bem assim, não é isso que eu quis me inspirar. Enfim, vamos continuar. Ele conta que uma das maiores dificuldades, obviamente, foi criar um mundo aberto, porque era novidade pro jogo, só que eles fizeram mais ou menos algo parecido, uma abordagem que eles faziam na criação dos seus jogos anteriores, porém eles aumentavam isso em maior escala, que era pra comportar o mundo aberto do jogo. Inclusive, ele fala sobre o porquê que o jogo foi adiado em um mês. Ele fala que o nível de liberdade, que inclusive é um dos focos do jogo da liberdade do jogador, acabou excedendo o que foi planejado. E é pra manter, né, essa questão de qualidade, liberdade certinho, eles precisavam dar uma adiada no jogo pra poder melhorar e acertar isso, né? Talvez, o que deu a entender pra mim foi que, assim, o jogo ficou livre demais e precisava de um balanceamento, senão poderia ter coisas quebradas, né, personagens fortes demais. Acredito que foi essa a mensagem que ele quis passar. Então, eles tiveram que fazer, tipo, muitas tentativas em erros, como eles fizeram em Dark Souls ali, pra testar fórmulas que são novas no jogo pra ver se daria certo, né, e isso daí numa escala bem grande, né, porque é um jogo de mundo aberto. Então, essa foi uma das dificuldades do jogo. Outra dificuldade que o Miyazaki fala que teve foi a questão de manter o jogador entretido, que pra mim é a questão mais importante de qualquer jogo, né, porque sempre que você tá jogando, você tem que tá entretido. Você tem que tá tendo novidades, você tem que tá descobrindo coisa nova, inclusive isso que é a minha implicância com alguns jogos lineares, que é a mesma coisa do início ao fim, eles me entediam. E o Miyazaki, ele fala sobre isso, ele tem que tentar manter o jogador entretido, explorando o mapa, se divertindo. A prioridade aqui deles, né, era a liberdade e a diversão num mapa muito grande que eles criaram. Então, a gente tem que tá olhando pra um lugar e vendo, opa, dá pra explorar isso aqui, dá pra explorar isso aqui, achei isso aqui, descobri aquilo ali. Isso sempre mantém o jogador vidrado no jogo. E essa foi uma das maiores dificuldades que eles encontraram, é fazer isso e colocar isso no seu jogo. E eu realmente espero que isso seja bem feito, porque pra mim isso é um dos pontos muito importantes. Ele fala também sobre o Demon's Souls Remake, a insegurança da equipe em relação a gráficos, né, como o Demon's Souls Remake é tão bonito e como isso deixou a equipe insegura. A gente vai fazer um vídeo comentando só sobre isso, porque eu já queria fazer um vídeo comentando dos gráficos de Ordering. Isso aqui me deu uma boa ideia pra fazer um vídeo legal, então a gente faz um vídeo maior a respeito desse tema, né, dos gráficos da Blue Point, a insegurança do Miyazaki. E o porquê que a Blue Point consegue fazer gráficos tão bonitos, enquanto a equipe da From Software já não faz tantos gráficos bonitos. A gente vai fazer um vídeo comentando melhor sobre isso aqui. O entrevistador também pergunta sobre o fato desse ser o melhor jogo da From Software. O Miyazaki fala que é uma questão um tanto difícil, só que todo jogo que eles estão criando, eles estão sempre tentando fazer o melhor, o melhor que o anterior. Então, na visão do Miyazaki, né, os jogos que eles vão criando, tipo o Sekiro, pra ele, aquela visão é que o Sekiro tinha que ser melhor que o anterior, pelo menos nos aspectos que ele se propunha a fazer. E ele fala que o Ordering é basicamente isso, né, ele é uma junção de experiência e conhecimento de desenvolvimento dos títulos anteriores, né, e ele fala que a equipe cresceu junto nesse desenvolvimento mentalmente e na experiência também a equipe cresceu. Então ele fala que sim, ele acredita que esse Ordering, né, o esforço colocado aqui, o conhecimento da equipe que foi culminando, é basicamente o melhor jogo que eles fizeram até hoje. E o sentimento que a gente tem com o Ordering é esse, é como se os outros jogos do Miyazaki fossem, sei lá, matérias na faculdade e o Ordering é o TCC. É o sentimento que tem. É algo que o Miyazaki sempre quis criar, só que parece que o Miyazaki não criou antes um jogo de mundo aberto, pelas limitações de conhecimento, pelas limitações, né, de orçamento de equipe que ele tinha. Hoje é uma empresa que tá crescendo muito, né, então eu acredito que o Ordering tem sentimento pro Miyazaki. Ele fala também sobre a variedade de cenários, assim como a gente tem ideia com os mapas de lava e depois a gente chega numa cidade linda como o Anor Londo. Ele fala que terá algo do tipo, tipo, tem locais que estão no alto dos céus, que é mencionado, tem cidades underground, né, embaixo da terra, então tem esse contraste de cenário que o jogador vai encontrar e vai vislumbrar quando vê. Ele menciona sobre os anéis, que a gente falou no outro vídeo também já, né, do porquê que não tem anéis tecnicamente, agora são talismãs, também ele fala do fato dos talismãs ajudarem uma questão de design, você pode criar designs diferentes pros talismãs. Anel é uma parada muito mais difícil você criar um design pra um anel, né, e que os anéis só serão usados, assim, na forma de itens importantes na história, então pra ter essa diferença eles decidiram não usar anéis de jogo e os talismãs, que basicamente são as mesmas coisas. Ele fala sobre o combate em cavalo, né, o entrevistador pergunta se teriam boas fights focadas apenas em você usar o cavalo, ele fala que não, ele não quer que o jogador se sinta forçado a lutar no cavalo. A gente tem um ótimo exemplo disso que foi o dragão lá da demo, muita gente falou que é melhor lutar no cavalo, estrategicamente melhor lutar em cavalo, eu particularmente preferi mil vezes lutar com o dragão em pé, sem cavalo. Alguns momentos eu pegava o cavalo quando eram os momentos de fogo ali que ele andava muito pelo cenário, às vezes era melhor pra fugir, mas na maioria das vezes eu lutei em pé mesmo sem cavalo, né, outros preferiram lutar full cavalo contra esse dragão. Então, ele falou que é uma coisa que pode ser estrategicamente melhor em alguns casos, foi exatamente o que aconteceu comigo, só que sempre serão opcionais, sempre terá a opção ou não de usar o cavalo na luta. O entrevistador também menciona aí, né, agora o Breath of the Wild, o Skyrim e o The Witcher 3, como jogos ali que são, né, que meio que fizeram um marco em jogos de mundo aberto, e que se o Wilder Ring gostaria de deixar alguma marca do gênero, né, e o Miyazaki fala que não teve a intenção nenhuma de deixar marca, tipo, ser, oh meu Deus, a melhor coisa, o melhor mundo aberto do mundo, e apenas que o Wilder Ring é um jogo que ele queria fazer, né, uma fantasia medieval com muitas dungeons pra explorar, o tipo de jogo que ele gosta, ele fala. Inclusive é nesse momento que ele fala também que ele não deve jogar o Wilder Ring pelo fato de que ele tem uma política de não jogar os seus jogos, né, mas ele fala que não tem essa intenção de deixar uma marca no jogo nem nada do tipo, e ele fala, né, ele não pega esse termo de falar que, ah, esse é o tipo de mundo aberto que eu quero fazer, ou seja, ele meio que fala assim, eu não tô me inspirando em jogo X ou jogo Y, é só um mundo aberto que enriquece a experiência ideal que eu estou tentando alcançar. Então é isso, é basicamente um mundo aberto com a visão que ele tem do que ele quer um mundo aberto, né, então, óbvio, o que podem ter, tá ouvindo, talvez, né, marcas de jogos que ele jogou de mundo aberto aqui, mas em nenhum momento ele fala que há uma ligação direta ou um tipo de mundo aberto específico que ele quer fazer parecido, né, eu acredito que essa foi a forma mais light de ele falar que não, a gente não tá fazendo um estilo Breath of the Wild, como muita gente tá falando, né, e sim o que ele quer fazer, um jogo cheio de dungeons, que eu particularmente adoro dungeons, e, né, da liberdade da forma ali que ele faz. Enfim, né, então a gente tem essa entrevista aí com o Miyazaki, muito interessante, muito legal, né, agora falta um mês pro nosso querido Ordering, basicamente, eu estou muito ansioso, eu quero jogar muito Ordering, véi, e, bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui, meus amigos.